O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ó bicho! Valeu e suel! Aí mano eu sou teu fã! 4 anos que eu já passei e sempre ouvir falar bem de você! As piranha sempre fala bem né? As piranha... Elas sempre fala bem! O que? O que? O que? O que? O o que? O que?trade O que? O que? O que? TRADE O que? 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 É linguadinho que fala é cachorra O faultar Tu gosta de uma viva Andou eu fico de quatro Rafa piroca Isso vai ser o guai Andou eu fico de quatro De quatro O que? O que? O que? Eu fico de quatro Rafa piroca Toi já pudei Não vão ter que aposar Mais um, ou ou ou, eu não fudei Mais um, ou ou, eu não fudei O quê? Quebrou石 правu 170 Quebrou a bataria Pulte concorne com toda uma fantasia Erros de uniforme dos navares Eu já lá teijo no palco É uma nossa em si, é uma da minha, a outra prende, a minha vai gozar Acontece o que acontece, é essa mania, de prender com a piada, minha cabeça vai gozar Acontece o que acontece, é essa mania, de prender com a piada, minha cabeça vai gozar Tu, 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 tu Tu gosta de viola Que futebol e negro Um problema Pois há poderia colocar São 2018 Me tá botando o varão de você Pois há poderia colocar São 2018 Me tá botando o varão de você O que é 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 O que, 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 o